Atenção, agora é uma alerta para os três lagoenses, porque muitas pessoas estão caindo em golpe, viu? A gente sabe que o celular é um dos meios acessíveis, né, para os criminosos, inclusive, fazerem muitas vítimas. E agora, com o acesso de serviços digitais, gente, isso tem aumentado ainda mais o número de golpes. Muitas pessoas caindo no golpe, inclusive do Pix, depositando dinheiro, pagando conta de outras pessoas, sendo que são criminosos, que estão clonando o telefone de muitas pessoas. Aqui em Três Lagoas, várias pessoas conhecidas já caíram nesse golpe, estão perdendo dinheiro. A Daiane Oliveira preparou uma reportagem para a gente, justamente para alertar a população, alertar os três lagoenses sobre esses golpes. Com as restrições das pessoas se dirigirem até as agências bancárias, os golpes cibernéticos tendem a crescer. Segundo o delegado da SIG, os criminosos aproveitam o momento para entrar em ação, já que o acesso a serviços digitais, especialmente transações bancárias, é maior. Principalmente nesse período de pandemia, né, onde que diminui o fluxo de pessoas nas agências bancárias, então, eles praticavam esses golpes nas proximidades da agência, agora estão participando, praticando através de golpes cibernéticos, né. Com a tecnologia e toda a sua agilidade, surgem também as possibilidades de engano. Aqui em Três Lagoas, assim como em todo o Brasil, os golpes cibernéticos continuam fazendo muitas vítimas, em sua maioria, os idosos. Os idosos estão entre as vítimas mais visadas, e o alerta é para que os familiares ou responsáveis monitorem o cotidiano com o uso do celular ou até mesmo telefone fixo. Correto, muito importante, porque a pessoa idosa talvez não tenha muito conhecimento de informática, qualquer link que chega para ela, ela já vai acessar esse link, isso aí já pode fazer com que o celular dela fique clonado, né, muitas vezes também o idoso tem na residência um telefone fixo, né, e esses miliantes, eles se aproveitam disso, fazem ligação através desse telefone fixo, para assim poder se passar por instituição bancária, para dizer que vai lá um motoboy, um funcionário da empresa, da agência, para pegar esse cartão, pede dados da conta bancária dessa vítima, e a pessoa que vai lá, no caso do falso motoboy, ele já vai com a maquininha já no jeito, assim que ele tem acesso ao cartão dessa vítima, ele já começa a disparar fazendo compras, até que a vítima se dê conta e cancela esse cartão, mas o prejuízo já foi grande. O delegado faz uma análise dos casos mais recorrentes e dos possíveis motivos que levam a pessoa a ser enganada. Muitas vezes também é uma questão de desespero, né, a gente veja hoje o falso sequestro, o falso sequestro, isso é divulgado amplamente pelas imprensas, esses golpes, esses crimes, mas muitas vezes a vítima acaba não acreditando, né, nesse falso sequestro, acaba caindo no golpe. Mas outros golpes, que nem do falso intermediário, que a gente percebe, é que os envolvidos ali, eles também têm a intenção de um ganho financeiro. Na verdade, são vítimas, mas ali naquela situação, eles acham que vão ter um lucro futuro, quando na verdade estão caindo num golpe. Obrigado.